Se o peixe estiver aí, pode aguardar Devagarzinho, que você não se planta Descarrega um pouquinho, Zé Solta um pouco, Zé Mais, filho? Tá bom O peixe está aí? Tá Olha lá, Zé Ê, Zé E é bom, hein? É bom Levanta ele aí, Caldinho Que que é? Maré Ó, velho Ó, Zé Mostra pra cá, Caldinho Que bom, não Peixe bom Não Ó, Zé, isso é seu, filho Vai capar Como é? Boa, velho Mandou, Caldinho? Mandou pra vida? Tô na linha Tô na sua linha, Zé Aí, ó, Zé disse que não era bom, não Mas ele tá trazendo Vai lá, Zé Obrigado, filho Tá bom demais, Zé Vai por trás lá, vamos ver o que que vai dar lá Bicho, Zé Amarelão, velho Tchau 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 Obrigado.